Música Bom galera, é o seguinte, não é todo mundo que sabe, mas a gente reuniu ali algumas coisas e descobrimos que aqui na região onde a gente está agora, está acontecendo bastante presságio, galera, muito presságio mesmo. Então a gente está achando que pode ser Ramiel que esteja por aqui. Bom, faz sentido isso aí, mano, porque eles relataram bastante mudanças climáticas, né, e por ele ser o rei do inferno e o senhor dos trovões, é o tipo de coisa que ele faria com o clima aqui, né. Mas galera, é uma coisa que eu não entendo, cara. Se ele é o rei do inferno, por que sempre ele está nos ajudando com as coisas? Então, Marque, eu pensei a mesma coisa, mano, mas eu acho que, tipo assim, por ele querer o Lusper e os príncipes mortos, talvez ele queira ser o único comandante, tá ligado, lá de baixo. Verdade, mano, mas até quando que ele vai ficar ajudando a gente? Porque a gente já está aqui, no meio dos presságio, onde tudo acontece. Em vez da gente vir aqui e ficar procurando ele, porque a gente já não vai e invoca ele. Eu concordo, mano. Mas se ele está do nosso lado mesmo, a gente vai precisar da ajuda dele. Bom, por mim tudo bem, então vamos parar de enrolar, galera. E se todo mundo topar, a gente sobe aquele morro lá e a gente invoca ele. Bora? Bora, bora. Bora, vambora, mano. Bora, vambora, 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 vambora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, vai, vai. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu achei estranho, mano, por causa que eu perdi até o contato com vocês, mano. Então, pode ser por causa disso aqui mesmo. Com certeza. Aquele dia, mano, parecia... Não sei se era tempestade o que estava acontecendo, cara, mas, cara, estava relampando demais, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. deu vai 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 bora 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 então não sei mano não sei o barato olhando vai que isso velho então é o meu já é aqui então eu não vim para cá Lucas eu fiquei ali embaixo cara e é onde ele apareceu tem alguém aí não tem alguma coisa aqui velho tem uma coisa com a gente tá seguindo tá seguindo a gente mano e vai ter alguma coisa acompanhando ele não vai estar aqui não certeza certeza pode ser isso aí mesmo pode ser alguma coisa que tá protegendo ele velho e vai vai e vamos tomar frente então Lucas o que que vocês acham vai pode ser pode ser vai vai que eu tô de olho aqui mano olha olha esse lá de cá velho olha esse lá de cá que eu olho aqui é o seguinte Marquinhos eu fiquei sabendo mano que Jamiel mano depois da queda que ele teve no céu lá mano ele se tornou um como posso falar um anjo caído muito forte mano extremamente forte e agora ele assumiu o comando lá de baixo no inferno mano parece que ele tem que entrar no o que o que é isso tá acompanhando nós ainda aqui no meio mano e o que é isso aí mano então se ele tá no comando quando o que é isso aqui é um ele sempre ajudava nós então cara fazendo o que que ele morir ali não vai lá vai lá vai lá vai eu acho alguma coisa aqui e aqui é quase praticamente o pico né mandou o que aquela marcação que indica ali eu tô achando o seguinte mano o morro tá diferente tá muito diferente tô achando alguém construiu alguma coisa alguma casa alguma fazenda aqui que isso aqui tá muito limpo e plantação aqui desse lado e a gente tem que tomar cuidado também com o morador daqui é então é isso que você gosta do tempo aqui mano morador melhor fazer aqui tem mais marcação lá na frente lá tá vendo tô vendo vai saber onde que tá lá então velho sim é mesmo pode ser pode ser quer fazer aqui vamo bora porque você repararam que parece o barulho diminuiu eu vou proteger aqui a parte de cima então eu lembro muito bem a gente tem que ficar ciente que a gente tá invocando ele pode sim possuir um de nós muito fácil aqui nós vamos ficar junto aí e se ele possuir mano fazer o que a gente tá invocando ele a gente quer resposta sim a gente já deixou bem claro que a gente não quer nada né mano fazer mal ô Marquinho não vai muito longe não só vim ver se tava tudo certo aqui na curva tá mas vocês perceberam que deu uma parada mano foi só essa conversa perto da gente diminuiu né mano tá viu tá não eu Na parte de trás Tinha umas entradas na mata Entrada na mata Um pouco antes da gente subir Um pouco antes da gente subir É aqui, logo ali É como se alguma coisa estivesse andando Em cima da gente, na parte de cima do morro Que é onde a gente estava escutando O mato Ficar esperto em cima também O que eu achei no livro Sobre Ramiel Fala o seguinte Aqui o nome dele Provavelmente o nome dele Quando ele era Praticamente no céu O anjo caído era um dos 20 líderes do céu Conhecido como o senhor dos trovões Na tradução cristã, ele é um arcanjo Humores dizem sobre ele ter um vínculo com Azazel A proximidade de ambos viria de suas iras Os dois seres são extremamente fortes e implacáveis Uma outra marcação em hebraico Não dá A gente traduzir aqui E esse aqui é o outro sigilo Sigilo encontrado por servos de Ramiel Os servos lutaram junto com Ramiel Para vencer a batalha do inferno Então quer dizer Quando ele se tornou o rei do inferno Teve Teve Entre ele e não sei quem Sim E ele venceu Então Para ele hoje ser o rei do inferno Sigilo está feito E vou fazer invocação agora Beleza Preparado Pegar as folhas Tá com você e a sua boca Tá, tá Tá aqui Peguei Peguei Então Eu achei muito estranho isso aí Velho A hora que eu estava subindo Eu já tinha percebido que tinha parado Só que na hora que eu fui falar Que parou o barulho Veio a voz Vai lá por cima Não sei o que está acontecendo Não Mara que ele nos ajude É, então Vai, vai Fica de olho aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, vocês estão bem, mano? Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? 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 Oh! Mano, vamos lá, mano. Lucas, Lucas, Lucas. Lucas, fala com nós. Não sei, não sei, não sei. Tô escrevendo aí, tô escrevendo. É, não sei. É, não sei. É, não sei. É... Ele tá fazendo alguma coisa mano, a fumaça não tá deixando ver, isso aqui é um ritual mano? A fumaça não tá assim, tem tudo bem, que isso? Não, 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 Lucas 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 Pega ele, pega ele, pega ele, Lucas, você mano, Lucas, você? Falei, olha ele, olha ele aí. Lucas, fala com o nome, fala com a gente, fala com a gente, fala com a gente, calma, 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 calma. Que que foi? Nossa, mano. Calma, 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 calma. Põe ele aí, Marquinhos, põe ele aí. Que que você tem, que que você tem, mano? Você lembra, você lembra o que você fez? Você lembra o que você fez? Nossa, cara, na cabeça. Você lembra do raio, viu? Fiz a invocação. Isso, isso. A invocação, o raio caiu. O Rameu apareceu, o Rameu apareceu, velho. Ele apareceu, ele conversou com a gente, não nada, ele sumiu dos seus. E eu acho que ele tava em você aqui, ele tava no seu, mano. Deu certo, deu certo a invocação, mano. Eu acho que ele possuiu você ali e deixou alguma coisa escrita aqui, mano. Nossa, tem medo de ver quem é ele. Coordenada, 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 galera. Coordenada, coordenada. Ai, mais que... Calma, mano, vem, vem por enquanto. Você tá sentado aqui. Calma, mano, deixa um lugarzinho pra você sentar, mano. Aqui, aqui. Ai, mano. Vai, mano, acompanha ele, mano. Você tá bem, mano? Nossa, mano, muita dor de cabeça. Parece que meu corpo, mano, ele ficou eletrificado, sabe? Assim, tipo, enérgico. Mano, caiu muito raio, cara. Jogou todo mundo, né? Ele no chão, ó. Mas ele nem possuiu. Eu acredito que sim, mano, porque a gente conversou. Falou com o Yuri. Eu também falei com ele. Só que depois, depois ele sumiu, mano. Ele falou com vocês no céu? Você falou, mano? Como assim? Não sei explicar, mano. Ele apareceu no céu. Ele falou com a gente. A gente... A maial. Hã? A maial. Caramba, eu acho que era, velho. Pera aí, pera aí. Tô ligando pro Tor aqui. Calma, calma. Aguenta aí. Na hora que ele sumiu, mano. Depois dos raios. Ele sumiu, mano. Você já tava ali, ó. Deu certo mesmo. Eu vi também, Gordinho. Vi, mano. Tá vendo? Era ele, mano. Bora, mano. Igual da última vez. Agora, mano. Agora. Isso. Ó, é o seguinte. Eu te envio uma mensagem aí. Uma foto no WhatsApp. Você viu? Isso. Pega essa foto. Você vai ver que tem uma coordenada ali. Parece ser uma coordenada. É, vê. Vê aí. Vê pra mim. Puxa qualquer um rapidão aí. Puxa rápido pra mim. Onde que dá isso aí? Tá. Pera aí, pera aí. O Tor tá vendo. O Tor tá vendo aqui. Tem. Tem uma coordenada no chão ali, ó. Vai lá ver. Olha lá ver. Tô, tô aqui, tô aqui. Tá, tá. Vê rápido aí. Vê rápido, por favor. Depois. Depois. Depois eu explico pra você, Tor. Depois eu explico certinho. Só vê isso aí pra mim logo, mano. Ah. Aí você... É muito longe. Não sei se você tava fazendo alguma coisa. Não. O que você tava fazendo. A parte da coordenada, mano. Aí você pegou e você... Ô, ô, galera. Galera, a coordenada dá numa mata. A coordenada dá numa mata. Não é tão longe daqui. É um pouco distante, mas dá numa mata, mano. Quer ir pra lá? Bora, mano. Dá pra ir agora? Ele falou mesmo que ia ajudar a gente. Ele falou que ia ajudar a gente. Tá, mano. Isso aí deve ser alguma coisa, mano. Que a gente tem que achar. Pra saber o que é, mano. Vocês querem ir pra mata? Dá numa mata. Dá uma floresta. Lógico, lógico. Vamos embora e topo. Com certeza. Isso é algo importante, mano. Dá pra ir? Dá pra ir? Ele não ia vir à toa, né, mano? Eu topo assim, mano. Volta. Volta, volta, volta. Vambora. Vai. Não, não. Foi só a hora do raio mesmo ali. Que foi um impacto no peito, mano. Que eu senti todo mundo cair, mano. Foi forte, mano. Foi muito forte. Foi muito forte. Quanto quilômetro tem aqui, mano? Vamos. Dá aqui, eu não sei. O Thor vai mandar certinho. Porque ele viu lá da casa dele, né? Mas ele falou que dá o quê? Uns 20 minutos, 30 minutos, vai. Não deve ser tão longe, não. Não é tão longe, não. Bora, bora, bora. Caçadores das sombras que vai te caçar. Se nossa equipe pegar, ela não falha. Aperta o gatilho pra salvar os nós. Se é tropa CS, temos medo de nada. Aqui na caçada só tem lenda rara. Tudo aqui, podeção é dobrada. Só tem pitbull. Os moleque de raça. Temos de combi lendas atrás. Bede. Camisa CS. Fadinha a cintura. Fomos na mata, caçamos a bruxa. Passando voado na noiva fantasma. Sentamos o dedo e não ligamos pra nada.